No meio Tá me fudendo, véi Que isso? Ah, mano Eu não acredito, véi Fui beitado, rapaziada 3x1, galera 3x1, pô, agora que vocês não podem tomar esse clutch, véi Agora Não, Zeus, por que que tu tava Ah, véi, aqui nós perdeu, rapaziada Aqui nós perdeu, a gente ganha isso aqui, pô 2x1, ele ganha muito Ele é muito bom Não, 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 não Não tiro não, véi Olha lá, pinou, pinou Não, 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 não vai não, filho Não vai não, deixa, deixa Deixa, deixa ali que ele vai tá cravado Não vai não Vai não Vai não, pô Caralho, véi Mas é óbvio que ele vai ficar cravado de sniper Por que que o ruxa, mano Se ele vir pela direita, fodeu Ah não Lascou tudo Ei, ei Vai isso Vai, bate Meu Deus Meu Deus, mais um touch Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Galera Não vai ser mais Não vai ter mais conteúdo no canal do Gantt Não vai Não vai, pra quê? Vai virar conteúdo repetitivo, pô Vai ser conteúdo repetitivo Eu e o Gantt toda hora Eu aparecendo toda hora no canal dele, pô Meu Deus, cara GG, guys Ei, guys Eu sei que muitas pessoas me perguntam como eu tenho um bom ping e um low MS Então eu decidi te contar o meu segredo As eu sei que muitos de vocês sofrem de um bom internet e um bom ping Eu quero mostrar vocês o Up Gear In the final comment and in the description of this video There is a link for you to download and try the app To benefit from a lower and stable ping for free And don't be afraid This app is definitely safe And you won't get banned for using Up Gear Booster In the app, you will select the call of the mobile And click on the Boost button A step to add VPN And the app will start working You can see how Up Gear improves latency Click on Open Game And this way you will improve your experience within the game The link is in description and in the final comment I hope this will help you O cara tá dormindo, mano O cara vai tá na esquerda dele, não vai ver Ele mandou de posição Esse cara, nossa, velho Só que o carinha está aí perto, eu acho que é É dele É tua, gente, vai Errou, errou, é tua É muito bom Mostra o caralho, moleque é muito bom, velho O cara é muito bom, velho Que isso, que isso, ó E aí, venezinho O cara é muito bom, hein É por isso que o Genshin é top global de Tundra, velho Aí, ó Muito bom Hum, nossa, é verdade, eu lembro Nossa, hoje ele vai levar todo mundo, vai ficar até parado Ah, ele desceu, tá ali embaixo, tá ali embaixo na escada aí, ó, matou Vai ter o jogo dos amigos, porém, não sei, um nó Nossa, quer ver, a gente solou os alpes todos dos caras O jogo dos amigos, porém, não sei A gente solou os alpes todos dos caras Meu Deus, velho Ah, merda, ele me viu, velho B, tá livre? É, tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima Ele não erra tiro, velho, é muito bom Eu movimentei ainda Beleza Ah, entendeu? Ah, o Gannity Não, pode vir, pode vir, Gannity, que eu tô, como, flutuando Mata o Gannity, que eu faço o resto Mata o Gannity, que eu faço o resto, tá lá Com todo respeito Ah, vai, Gannity, tudo calculado Foi isso que eu fiz, ó, pra tu morrer Pro Santibig, e aí, vai Tudo calculado, rapaziada Slidei, já sabia que ele tava ali Morri E ele morreu também O cara só te seguindo, velho Ele parece um cachorro Vindo atrás de você Ele é caixadinho Chama ele, chama ele Dá uma subiada aí pra mim É o especial aqui do cachorro Do cachorro Morde eles, morde eles Vai, vai Olha lá ele, olha lá ele Chama ele, chama ele que ele vai, ó Vem, vem, vem Não, mas você tem que ir, mas você tem que ir Nossa, deu certo, deu certo Caralho, velho Ah, não, ele tava ali olhando na escadinha Quero ver Meu Deus, caralho, velho 4K, mano Eu só fiz esse 4K porque alguém está no time, porra Vamos Ah, cadê ele? Ah, cadê ele? Ah, é Tá bom Você já tá lá na nossa base, que isso? Mano Nossa, time Para de ficar entregando o kill pro cara, velho Esse cara vai um por cada um, ó Ele tá aí no meio, já Na sua esquerda Aí atrás desse negócio aí, ó Ah, já tá na nossa base, viando Ah, mano Eu ia matar o cara aqui na ave Ah, mano, agora eu já tinha passado Dia, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri